Olha o que ela falou quando eu tava empurrando o pau Olha o que ela falou quando eu tava empurrando o pau O Didi tem um, vai te ver a gostar Esse é o GFDC, um opa do Matelo Tudo que vai volta, todo ato tem uma consequência Tudo que vai volta, todo ato tem uma consequência Você quer andar de ternera, filha da puta, usa a buceta e senta Você é o maestro dos bailes, carai, tá aquele jeitão Então vai, para, sarra na minha frente Agache minha mama na cara, vai leite, grite, 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 grite Ela quer o clima romântico, respite quase debaixo Vai me mama no escurinho, no beco, a luz do pote Vai me mama no escurinho, no beco, a luz do pote Na cara vai leite, grite, 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 grite Na cara vai leite, grite, grite, grite O DJ Deivão vai te pegar gostoso Esse anjo é fmc Um pato pato E pegar gostoso Um pato pato Vai te pegar gostoso Tchau, tchau.